Por que não luta a sério? Ou vai ver que você tá lutando e eu é capaz de se defender. Ha! I'm the world's fastest hedgehog! O que é isso? O que é isso? Opa! Pontos de pesca, eu acho Ah, isso aqui Passou um negócio de pesca Deixa eu ver Aí essa parte seria com o big, não é? Oh Hey Sonic Você vem aqui para pescar também? Uhum Big? O que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? O que mesmo está aqui? Não sei Eu estava procurando lugares de pesca E se acertou aqui Sei lá Estava procurando lugar para pensar Então agora estou pescando Claro Claro que você está Você gostaria de provar? Eu vou deixar você comprar uma pedra Vamos lá Ah, eu acho que não vai sugerir para se descansar por um segundo Uhum Ainda mais que essa música é muito boa A minha é a da tela final Que eu uso Vamos lá Você sabe como pescar? Eu vou te ensinar se você quiser Vamos lá Vamos lá Bait Sonic Eu vou deixar você para pegar Ok Ok Você pode ver os ripples raros? Quando o rosto branco se despega com o rosto Limpá-lo Limpá-lo rápido Para não dar ação branca Ficar por cima da vermelha Levanta a vara para que pesca bem rápido Hummm Beleza Peguei uma ficha Wow Ótimo Você já cortou isso Beleza Beleza, Sonic Eu vou te dar uma token Para qualquer ficha que você探re Se você recebe bastante tokens Eu os vou te dar uma troca Para algumas das traseiras que eu encontrei Só me diga o que você quer Hummm Acesse os peixes para ganhar fichas do tesouro de Big Quando Sonic acumular uma boa quantidade de fichas, acesse trocar fichas para trocá-los por itens que vão ser úteis na aventura Uma carta dourada é um item que pode ser trocado por um dos outros itens da lista Pense bem antes de escolher o item Grande encontro Ah, as merdinhas lá tá Deixa eu ver aqui, o que ele pode trocar aqui Ah, só tem uma né Ah, essa aqui seria boa Essa da engrenagem do portal Que anotação do Egg Ah, vamos lá pescar mesmo Ah, pensei que era para passar o negócio Ah, tá Eita minha, velho Nossa Caraca Que peixão Eu esqueci qual é o nome desse peixe, velho Oh Oh Oh, um tesouro Uma carta de ouro, incrível Rapaz Nossa, tá legal para pescar pelo menos, tá achando da hora Antes lá do Sonic Adventure era mó chato, mas cara, tá legal aqui Ah Tá, peixão Vamos lá pescar de novo, acho que eu joguei uma parte mó alerta ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma Eita, o que é isso aí? Eita, o que é isso aí? Um saco venenoso Um saco venenoso Eita Nossa, o meu amor Nossa, o meu amor É possível meter pegaminhos durante a pé Se os pegaminhos desbloqueiam a viagem rápida até o porco da sexta E o corpo ele emita mais somente para ele é negócio do mentir Ah, tá Ah, tá Eu só queria salvar aqui, peraí Recomendar pausa aqui? Calma aí Eu queria sair É... Vou voltar ele Eu tenho... Espera aí, baby Que eu só quero salvar aqui rapidinho Eu tô com medo que caia aqui Eu perdi aqui o todo save aqui tudo, né? É que tá ser automático, mas às vezes eu quero ter certeza Pelo menos de Deus Pelo menos de Deus Caralho, achei da hora Eu vou fazer a peça com um umbigo e pelo menos tá bem da hora O Sonic advento era mó... É... Mó chato fazer assim Mas aqui eu achei mó legal pra fazer, velho Ainda mais com aquela música, cara Que tá muito... É muito boa Muito boa mesmo Sonic pode encontrar pegaminhos enquanto pesca Tanto o coco ancestral quanto o coco inimita Tem um pegaminho próprio Use-o para desbloquear a viagem rápida para o respectivo coco Habilite o ícone da viagem rápida no canto superior Direito para... Ter acesso a ela Tá, deixa eu só dar uma salada aqui, pelo amor de Deus Ok Mas cara, eu gostei, velho Não vou mentir, achei bem da hora Eles eram uma melhorada muito legal, pelo menos na... Na parte da pesca do big, nossa Hum... Eita Aí Aí Beleza Tá, deixa eu ver se com a M lá dá pra fazer Nossa, cara Pelo menos o Sonic frontiers tava valendo muito a pena Meus caras tão gostando muito do... De explorar aquele lugar Tá bem da... Da hora Eu fico perdido, mas... Isso é normal, né Você ficar jogando assim Não dá... Eu não me lembro como é que era o nome É... Do tipo, eu acho que era um... Quase um mundo aberto, né Eu não lembro o nome Que eles tinham falado aqui pro... O jogo do Sonic frontiers Mas tô gostando muito de explorar É... Andando os lugares, cara Tá bem da hora Ah, posso falar com ela agora Vamo lá Vamo lá Vamo lá fazer os... Os namorados daí Vamo lá Vamo lá Vamo lá draft Você pode levar o banheiro, por favor? Tá, reunião de família. Guie os corpos até a mãe deles, enquanto evite as bombas. Se você for atingido pelas bombas três vezes, o objetivo falha. É possível usar o tubo e esquiva nesse objetivo. Eita, maravilha. Peraí, bomba. Mas onde tem? Ah, só que tem tempo ainda. Não, vamos lá. Pode vir, cadê ele comigo? Cadê o resto do pessoal? Vai lá, rapaz. Vai lá pra frente. Simbora. Meu Deus. Oi, droga. Simbora. Beleza. Eu entendi. Tem as bombas aqui, eu vou ter que dar um jeito. Não posso usar. Não posso usar nenhum. Ai, gente, pessoal. Vai pra frente, meninos. Eu vou dar mais gols. Sobre, galera. Nossa, pior que fica isso. O problema é que fica mais escondido. Aí. Esmeralda, calma. Esmeralda, calma. Ela é perfeita. Tchau, tchau. 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 Aí. 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 Peraí, tem que ficar preparado, calma aí. Ok, eu tenho que ir para aí agora. Onde ela está? Opa, esmeralda do caos. Esqueci de pegar ela. É isso. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, quanto coração. Você de novo? Ações. Aspas. Aspasfas. Aspasfas e persoas o mundo. Vou explicar o que salvar os meus amigos é um ruim coisa? Você é um combate inimigo. Não vou compartilhar dados com você. O que está acontecendo com você? Sonic nunca iria perdoar ninguém. Ele vai até ajudar essa coca se reunir com seu verdadeiro amor. Amém. Um status emocional muito vague e variado na sua definição. Vocês são muito ignorantes para ser ajudadas. Quem... Hum... O que foi aquela garota? Além de ser uma dor, não há dúvida. Vamos lá. Ela fala toda hora, né? Que tipo, para a gente sair da ilha, né? Mas não dá para entender exatamente ainda o que ela quer, né? Vamos lá. Opa. Uh. Eita. 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 Agora tem que ver onde tem que ver o outro coração Pegando aquelas fichas aí Ah tá, tá bom Ai, nossa Nossa, que da hora, velho Dá pra upar uma habilidade ali que eu tô vendo Caramba, eu tô longe demais Ah, mas também não consigo ver com essa vez Não, eu tava tendo um maior brilho ali velho, como é que eu ia ver? Olha, o negócio tava mó brilhando, é que eu não tava conseguindo ver não Foi justo, não Tô assim, não vi que eu tenho, tá, rapaz Acho que eu comprei a facilidade, vai Ah, beleza Hum, vai ser bom usar isso aqui Ok Mas achei da hora a luta, pelo menos um pouco que eu senti ainda agora Só que, o problema é que, quando eu tava, é, batalhando lá, eu não tava conseguindo ver nada Eu conseguia ver absolutamente nada Pegar essas fichas, né Segundo, eu confio Ah, você assistiu Ah, oi 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 Fácil de destruição Aí Fácil de destruição 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 Eita Fácil de destruição 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 Deixa eu ver quantas esmeraldas faltam aqui, faltam mais duas ó, faltam mais duas, agora o que eu preciso achar, ah bem ali ó, bem ali o que eu preciso, mas eu não sei se eu caio daqui dá um problema, sei lá, ai meu Deus, não, 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 não eu vou ter que ver aí pra lembrar, deixa eu falar, ah tá bem, ah que ali ó, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma